Olá! Um homem suspeito de roubo foi preso na manhã de segunda-feira 9, por volta das 08 horas no distrito de Boa Bahia. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que roubava caminhoneiros. Por volta das 03 horas da madrugada, a PM foi informada que assaltos a caminhoneiros estariam ocorrendo na lombada eletrônica, localizado na BR-116, no KM01. Segundo a denúncia, os suspeitos aproveitavam o momento em que os caminhoneiros tinham que reduzir a velocidade por causa da lombada para atacar e praticar os assaltos. Imediatamente, uma guarnição da PM deslocou ao local, porém os criminosos fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Os militares então seguiram para o distrito de Boa, onde avistaram um dos suspeitos, que tentou fugir, mas acabou sendo alcançado. Imediatamente, uma guarnição da PM deslocou ao local, porém os criminosos fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Os militares então seguiram para o distrito de Boa, onde avistaram um dos suspeitos, que tentou fugir, mas acabou sendo alcançado. Por redação Chico Osabetudo.